Olá gente, vou mostrar aqui pra vocês aqui Então pessoal, vou mostrar aqui pra vocês como é que formata o pendrive no teclado 650 Quando você as vezes não consegue você coloca os ritmos no pendrive e você coloca o pendrive no teclado e não aparece nada parece que está vazio é porque você tem que fazer a formatação no teclado nem todos os casos as vezes precisa as vezes você vai simplesmente colocar os ritmos no pendrive e vai colocar aqui e vai funcionar perfeitamente mas em alguns casos não funciona, não sei por que mas enfim, aí você precisa formatar o pendrive no teclado e depois jogar os ritmos dentro de uma pastinha que na própria formatação ele cria uma pasta chamada user e você tem que colocar os ritmos lá dentro tanto o ritmo como o midis também você vai rodar arquivo em midi então é aconselhar você primeiro já formatar ele pelo teclado e depois você botar os ritmos lá dentro mas enfim, a função é simples esse serve tanto pro 650 que é o caso que esse aqui é o meu 650 tanto pro 550 o esquema aqui é o mesmo 350 então vamos lá é só você apertar o menu file aqui esse botãozinho aqui aí aqui ele vem pra essa tela aqui aí ele vai vir pra essa tela aqui aí você vai apertar esse botão aqui esse ou esse aqui você vai indo pra pra trás geralmente ele chega mais rápido tá aí você vai vai vindo aqui vai apertando até ele chegar na opção de formato ó USB formato pronto chegou nessa opção aí você vai apertar o execute que é esse botão aqui mas lembrando isso aqui só vai aparecer se o teu pendrive estiver conectado aqui tá se não estiver conectado aqui você vai procurar esse lugar que não vai encontrar tá ele tem primeiro que conectar o pendrive ali tá bom então chegando aqui aperto o execute né e ele já vai é aí ele vai pedir pra mais uma vez vai pra você botar o yes você coloca o yes que é esse botão aqui né ele já começou a formatação tá formatando assim que terminar eu já vou mostrar pra vocês no computador essa pastinha como é que ela fica ó terminou pronto ok já está formatado aqui ok chegando aqui no computador vocês vão vir no meu computador aqui em cima né vão abrir o pendrive está aqui vocês vão abrir percebe que tem uma pasta aqui escrito user certo então vocês vão abrir essa pasta e aqui vocês vão largar os ritmos aqui dentro aí sim aí pode ter certeza que você vai conectar lá e vai aparecer todos os ritmos certinho então é dessa forma aí é bem simples ok então essa foi mais uma uma dica aí de como formatar o pendrive pelo teclado 550 ou 650 né e como passar os ritmos também é pro pendrive valeu gente e aí e aí e aí